A ciranda das mulheres sábias, Clarissa Pincolaestes, preces de gratidão pelas velhas perigosas e suas filhas sábias e indomáveis que alegram a nossa vida. Prece número 9 Por todas as filhas e velhas que, não obstante difamações culturais que digam o contrário, não obstante mágoas, decisões equivocadas, fracassos totais, são a prova viva de que a alma ainda volta à vida, ainda vive, e de modo vibrante. Por todas as filhas e velhas que, apesar de todas as fraquezas, apesar de toda a lenga-lenga do ego que indicaria o oposto, há muito tempo têm certeza, ou acabam de ter um vislumbre, de que nasceram com a sabedoria no corpo e na alma, e que essa sabedoria é tanto sua herança dourada como seu estopim dourado. Por todas as filhas e mais velhas que estão criando as referências que mais importam, prova de que uma mulher é como uma árvore gigantesca, que por sua capacidade de se mover em vez de permanecer imóvel, pode sobreviver às piores tempestades e perigos, e ainda estar de pé depois, ainda descobrir seu jeito de voltar a balançar, ainda continuar a dança. Por todas as filhas que ainda estão em formação, quer tenham acabado de começar, quer já tenham avançado no caminho, para se tornarem ordinariamente majestosas, e tão sábias, indomáveis e perigosas quanto forem convocadas a ser, o que é muito, muito, muito. Para elas, por todos nós, grande avô e grande avô, grande neto e grande neta, da mesma forma, que todos nós nos aprofundemos e visejemos, que criemos a partir das cinzas, que protejamos aquelas artes, ideias e esperanças que não podemos permitir que desapareçam da face desta terra. Por tudo isso, que vivamos muito e nos amemos uns aos outros, jovens enquanto velhas e velhas enquanto jovens para todos sempre. Amém. Quando uma pessoa vive de verdade, todos os outros também vivem.